E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal, hoje vai ser a nossa primeira corrida oficialmente com o Hot Ring, eu acho que eu posso falar dessa forma né galera, Hot Ring, Sabre Derby, eu não sei como que eu chamo, tá ligado? Eu vou falar carro de NASCAR, tá ligado? Esse daqui é o carro de NASCAR novo aqui do GTA e pessoal, tinha a opção de colocar adesivos, o adesivo que eu quisesse colocar eu poderia colocar nesse veículo aqui, porque a gente não está jogando com os nossos veículos e sim com os carros da Rockstar, então, pisa filhão, adeus! Então galera, os veículos personalizados estão desligados, só que eu resolvi deixar assim ó, bonitão filhão, sem nenhum adesivo, sem nada e já cheguei sambando galera, já cheguei sambando meu filho! Pessoal, hoje vai ser a primeira corrida oficialmente, porque eu, nossa, meu Deus galera, eu sou muito ninja! Pessoal, dá uma espiadinha ali embaixo nas posições, que eu nem sabia que eu tinha que passar aqui no mato galera, beleza, e isso que é estar ligado na corrida meu parceiro, as pessoas que estão ligadas na corrida, são outro nível galera, é outro nível meu parceiro, outro nível! E eu estou vendo que está todo mundo derrapando, porque esse carro aqui de NASCAR é um sabão galera, é um sabão mesmo! Então gente, hoje vai ser a primeira corrida, porque aquela da Rockstar que eu fiz, o NASCAR, o circuito oval, nem contou! Hoje vai ser um skill test, vai ser um parkour com o carro de NASCAR! Então galera, aquele joinha brutal aqui embaixo, beleza? Meu Deus do céu, estamos andando no drift nervoso, nervoso! Muita gente tinha curtido o nosso vídeo do NASCAR, eu acho que já está quase nos 15 mil joinhas, valeu gang! Então pessoal, vamos ó, explodir aqui embaixo o likeão, porque hoje eu vou chegar em first! Ou se não, eu não me chamo... Lipão Profissa Agora eu estou me perguntando, o que eu tenho que fazer? Esse parkour aqui eu acho que é asiático galera, não tem outra explicação tá? Obrigado! Meu Deus! Olha! Olha! Meu amigo, vamos até voltar aqui galera, para eu entender o que eu tenho que fazer! Que até agora eu não entendi o que eu tenho que fazer não hein clã! Ah ó, bato aqui! Agora eu... Ah, agora eu entendi, entendi, entendi! Tinha que bater! Nossa, controlei demais! Que isso, fui muito rápido! Só vamos! Olha gente, parkour com o carro NASCAR! Tá top, não tá top! Ih rapaz, já tô vendo que o pessoal tá travando! Hum, não viu o Lipão? Fica com medão! É mano, a galera me vê, já fica com medo, já treme na base! E gente, agora que eu tô vendo essas plataformas do lado, agora faz sentido! Vai ser uma corrida... É... Vai e vem! Vai ser um vai e vem com o carro NASCAR! Eu não quero nem me imaginar, pessoal! Não quero nem passar raiva agora nisso, pensando nisso! Vamos deixar a corrida fluir! Hum, já vou até voltar! Até voltar, porque... Esse amigão aqui não vai conseguir passar não! E eu vou pegar a posição dele, filhote! Já peguei a posição dele, mané! Me segura que eu tô voando! Rapaz, agora eu tenho que ir pro lado? É, né? Aqui no meio não dá pra ir! Ok! Beleza! Pô, esse carro aqui é bom, gente! É um carro que... Eu tô notando que ele é bem... Bem macio, tá ligado? Tipo... É difícil de explicar, mas... Quando a gente faz essas subidas... Igual essa subida que eu fiz ali, que eu tinha que encaixar na plataforma... É... Eu noto que o carro, tipo, ele não... Ele vai, tipo... Mais colado, tá ligado? Parece que ele vai se moldando... Não é um negócio tão... Tão seco, tão travado, igual os outros veículos! E ok! Por enquanto, gente... Tô passando tudo de first! O meu parceiro vai... Meu Deus! Olha isso, pessoal! A passagem com o carro NASCAR! Beleza! Passei! Fui o Rapidex, hein, galera! Aqui, se você não for rapidão... Aqui, se você não for rapidão... Ah, mentiu pra mim, mané! Se não for rapidão... Perdeu, filhão! Mentiu pra mim que eu volto desde o começo! Mentiu pra mim! Eu tava passando tudo de first, galera! Ah, agora eu emocionei! Emocionei! Galera! Mãe de energias positivas pra mim! Muitas energias positivas! Que hoje eu vou precisar de muitas energias positivas! Eu pensava que esse carro aqui... Ele ia ser, tipo... Rápido demais! Rápido ao extremo! Porque é um carro de NASCAR! Ele é rápido! Naquele... Naquela corrida que eu fiz de NASCAR... Todo mundo conseguiu ver, né? Que ele era... Ele era rapidão e tal! Mas não tanto! Opa! Beleza! Ok, passo pra cá! Rapaz, já tô vendo que o pessoal tá voltando, hein! Já tô vendo que tem um pessoal voltando! Por isso que eu não... Não podia ter errado ali, gente! Que aí eu vou encontrar todo mundo agora na volta! Ah, mas olha só! O criador pensou em tudo! O criador pensou exatamente em tudo! Tem duas plataformas! Então a gente não acaba se encontrando! É só cada um respeitar o... Depois se eu rolar a volta, óbvio, né? É só cada um ir de um lado! E GG! E encaixa pra cá! Salve, hein! Olha o loop! Nossa, zica, hein! Gostei, gostei! Mais um loop! Gostei, gostei! Pra passar o carro não tá... Não tá... Opa, valeu, amigão! Valeu por me esperar aí! Tamo junto! Pô, jogar com vocês, galera! É... Sem limites! Vou pegar esse checkpoint aqui, que agora a gente vai voltar! As plataformas aqui são largas! E eu tô notando que o pessoal tá aguardando! Tipo, a galera tá esperando! Pra... Pra... Não atrapalhar com o jogo de todo mundo... Dos outros, né? Vamos aproveitar aqui... Antes que o pessoal chegue, velho! Eu tenho que esperar antes que a galera comece... Nossa, agora eu vou bater com alguém! Opa, 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 opa! Beleza, eu trapacei os dois! Meu amigo! Meu amigo, trapacei os dois, galera! Dá uma espiadinha ali embaixo das posições! Eita, moleque! O pessoal ficou batendo e eu passei os dois! Só vamos, só vamos, só vamos! Beleza! Nossa, o carro tá como? Tá tremendo, galera! Tô tremendo, tô tremendo com o meu carrinho de NASCAR! E, gente, lembrando que aqui embaixo... Eu tô com o carro do Facebook, ó! Carro azul! Puxa, é pra cá que eu tô aqui? Nossa, mais impressão! Minha eu tô repetindo! Ah, não! Antes o catavento era... Era cinza, agora é amarelo! Mas, então, gente, tô com o carro do Facebook! Vocês estão ligados que eu voltei com a minha página do Facebook! Então, aqui embaixo, na descrição, gente... Hum... Olha, pessoal! Beleza, gangue! Valeu, valeu, valeu! Tamo junto, hein, pessoal! Olha só, a galera tá aguardando! Aí eu achei bonito! Aí eu achei bonito! Vou até aguardar o pessoal aqui, ó! Pode passar! Pode passar, amigão! Ih, rapaz! Rapazinhada! Aqui não vai passar dois, não, hein! Já deixei espaço no meio pra tu! Passa do ladinho aqui, amigão! Passa do ladinho! Beleza! Jogada em equipe! Ok, mano! A gangue é sensacional! Hoje tá todo mundo se respeitando, tá ligado? E isso que eu mais... Não! Que sujo, velho! Mano, eu tinha esperado ele! Que sujo! Nossa, galera! Que maluco sujo! Esse daí não sabe jogar GTA, mano! Esse daí não sabe jogar GTA, meu parceiro! Ok! Ok, mano! Vamos voltar, né, galera? Vamos voltar, pô! Fiquei pistola! Só um pouquinho, né, galera? Ô, seu safado! Safadão! Sujão! Vamos agora... Nossa, já tô até vendo a linha de chegada! Tô tenso! Tô tenso! Ai, moleque! Nem terminei de falar do Face pra vocês, né? Voltei com a página Segue Lá! Tá aqui na descrição o primeiro link, galera! Segue lá e emocionei! Ai, galera! Mas só acaba quando... Deixa eu usar a linha de chegada! Fui trollado, mané! Pô, mas gostei, hein, galera! Quis que o teste legal! Anda, fiote! Agora eu fui sujo também, porque, meu amigo... A gente tenta ser limpa e a galera... A galera só é suja contigo! Pelo menos foi banho conhecer ele! Foi muito banho conhecer aquele maluco ali, gente! Olha! Ninguém pra dar um totózinho aqui, não? Nossa! Consegui controlar ainda! Me segura que eu tô como! Tô ninja! Tô ninja, pessoal! Nossa, agora o problema é que na volta não tem tanto checkpoint, pessoal! Vocês viram que eu já passei de um monte de obstáculo e ainda não peguei esse checkpoint! Meu Deus! Pega o checkpoint, limpão! Ok, peguei o checkpoint! Tamo de boa! Vamos tentar agora, pessoal! A recuperação, hein! Porque... Eu tô notando que agora no final... Tem um monte de gente que não tá passando, pô! O que que tá acontecendo? Ah! Aquela parte difícil, difícil, difícil! Ok, passo aqui! Ah, ok! Ok! Nossa, não valeu nem um pouco, galera! Aí, na boa! Terminar de ré? Terminar de ré, gente! Vou sambar nos inimigos aqui, ó! Samba, filhão! Samba, ó! Tô sambando, galera! Tô sambando! Gente! Eu fiz uma corrida hoje linda demais, galera! Linda demais! Que corrida top que eu fiz! Só que, infelizmente... Aquele maluco... Acabou com o meu jogo! Ele simplesmente acabou com o meu jogo na volta! Ali, que a gente acabou... Eu acabei... Resetando! E tá em último, eu acho, esse miserável! Deve tá em último, eu acho! Mas, gente! O importante é que conseguir chegar no pódio! Quem chega no pódio... Levanta troféu de campeão, né não? Tamo junto! Bom, pelo menos eu sempre fico ali em segundo, torcedor! Eu faço uma corrida bonita! Consegui liderar um monte! Um monte, um monte mesmo, essa corrida! E é isso, pessoal! Parkour hoje com o Hotring! Hotring! O carro de NASCAR! Gostei bastante dele! E o bom que foi uma corrida exclusiva pra ele! Ninguém pegou outro carro a não ser o Hotring! Ó! Top! Então, pessoal! Quem gostou também, já esmaga aqui embaixo o like pra fortalecer, ok? Mandem fotos pra mim lá no Facebook e no Twitter! É... Dessa cena aí, quando eu fiquei pistola, ó! Pistolei, galera! Pistolei! Então, foi esse daqui o vídeo de hoje! Não se esqueçam de também se inscrever aqui embaixo no meu canal! Só descer o vídeo, galera! E clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo pra você se inscrever no meu canal e não perder nenhum vídeo, beleza? Então, é muito simples! Só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo! E sigam lá minha página, Lipão Gamer Oficial, no Facebook! Tá o link aqui na descrição também, que vai ter novidades semana que vem! Certo, gente? Um abração aqui do Lipão! Até a próxima aí! Fui!